Até agora eu não enchi porque ele tá com uma skin de mulher, né? Nossa, eu não matei nenhuma. Ah, eu vim cá. Ah, mano, peraí, já volto. Ah, eu vim lá que eu me chamo. Oi! O que você está? O que você está? Ai! A mantei a bia. Ai, ai... Tá? Nossa, tá ficando chiquinho. Nossa, que horrível que eu fui, mano, que merda, que merda, que liso que eu fui, fui. 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 Fui.